Ok, vamos deixar o jogo respirar, já tinha visto que eu cliquei em qualquer coisa e crachou o jogo 4, 3, 2, 1... Ok, estamos bem? Podemos seguir com o jogo aqui? Se eu clicar em algum de vocês vão explodir de novo? Acho que estamos bem Defenders of Kislev . 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 6 mil de vidas na muralha, né? O portão tem 4.500, mas foi rápido de derrubar ele Então vamos Esse projeto de Slaanesh aí, cara Eu não sabia que eles Eles são vassalos da Slaanesh, por acaso? Está muito estigando essa bagaça O ataque vocês não eram, pelo menos Mas o projeto está machucando, nossa senhora Pode ir para cá, a gente já destruiu o portão A gente não sabe, ela já destruiu o portão A gente não sabe Não sabe, mas não sabe A gente não sabe A gente não sabe A gente não sabe A gente não sabe Encontre eles! Eu quero que eu tenha mudado! Sons de paz! Falei! Falei! Torre ignorante da porra Supaya, todo o mundo vai die Propulsão Continua Paraná P cruz a voz Paraná E ativar Giglio O que é essa a palavra? Paraná ... Sobre os estrelas ali, sucesso! E o Kidron, seu único direito! Parabéns, tem um cara aqui de quem sobe a solidariedade que tá vindo até agora! Parabéns! A força! 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 Tá, vamos nos posicionando aqui! E aí, Meg, reverso, Batarcho! Segura as pontas aí, os estrelas estão quase em posição! Descenders, de sua esquerda! Torr, com a arma! Isso não foi o que foi! Isso não foi o que foi! Behold! A força! A força! A força! A força! A força! A força! O que é que o inimigo está fazendo? Umahinão! A força! A força! A força! Isso é o que você quer fazer! O rei da Rancis! Você é o que você quer! Excelente! Pegue eles! Desculpe, irmão! A propriedade! Os infidels morreram! Puniga-los! Toda morte! Não! Toda energia! Precisa-los! Execute-los! Sim! Não parece que vocês não atiram com muita vontade não, velho. Mas tá indo, na medida do possível. Tanto que eu acho que eu vou colocar vocês aqui, tá muito ruim essa cadeira de tira de vocês aí. Aparentemente não veio ninguém aqui pra me pedir, então... Pode dar bala, velho. Qualquer um, é só escolher. Agora sim é uma Sarayvara decente. Mas como é que esse cara tá vivo ainda, velho, cara é muito foda. Mas como é que esse cara tá vivo ainda, velho? E se inscreveram no canal e nem se inscreveram! E se inscreveram no canal! Ele se inscreveram no canal e não se inscreveram no canal! Não mandou nada nele. Pelo menos não oficialmente. Muito bom, muito bom. O morão é passão. Não é pra lá, na verdade eu vou tirar eles aí. Não é pra lá, na verdade eu vou tirar eles aí. Eu tenho um pessoalzinho motivado aqui. Inclusive o general deles. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito bom, muito bom. Dá um espacinho nesse portão que eu quero ver o estrago que foi. Rapaz... Não! Ah, já estava até a dor aqui, velho. Mano, meu olho tá irritado, velho. Tava cortando cebola pra fazer janta aqui, velho. Mais cedo. Meu olho tá irritado pra caralho agora. Morreu só o rapaz que foi deletado pela torre aqui, né? Tadinha. Mas tudo bem. Nosso estado sagrado, exame... Goiás! Eu sou Konstantin! Eu sou Konstantin! Com esses discos abençoados aqui. Os discos de metal de Konstantin gravados com runas e símbolos de urso inspiram grandes feitos quando concedidos àqueles que são dignos. Ok? O Orson mova por isso! Ahn... Dois troços pra puxar um desse que a gente perdeu. Só o fortaleiro pode servir. Forte da perdição. Vamos lá. Guarnição, claramente. Vamos fazer a oficina do... Não, espera aí. Antes de fazer isso aí... Seria bom fazer um recrutamento aqui, velho. Da guarda Krem. Quartel real. Há muitas gerações, a casa da guarda é o lar da tropa de elite que protege o Tzar. Porém, nos dias de hoje, a rainha do gelo prefere ser protegida pela própria guarda do gelo. Ok. Ahn... Vai ter rebelião aqui atrás, né? Na altar da criação. Tem guarnição ali até. Você chamou? Tem guarnição ali até. Tem guarnição ali até. Tem guarnição ali até. O Orthodoxo me pediu! O Orthodoxo me manda! Obrigada! Patriarca de Kislev Eu poderia matá-lo com uma única palavra! Que isso, Elspeth? Quer matar por que? Nossa, você está em guerra com um monte de gente no Império, hein? Não tem nada a ver com isso não, hein? Ostermark Afirmativo Ice Queen de Kislev Lorde da Glade Ninguém vai me questionar E eu sou uma ameaça estratégica para você? Uma ameaça fraca? É pouco provável que esse líder tenha vontade ou capacidade de ele causar muitos danos, mas talvez represente uma ligeira ameaça Condenam, ameaça estratégica Então, tá bom Opa, eu posso confederar o cara aqui, hein? Ah é, a Catarina vai me odiar mais Então, confederado Por favor, que eu venha a guerra Do nosso Nossa, a Praga está level 4 Cheia de coisa Dimirov Ivkin Dimirov Ivkin Fique aqui mesmo Você tem um grãozinho bacana Vamos ver como é que estão as construções aqui Distrito dos Anões Caraca Ah, é por todo Ah, mas... mais um só para todo facção é meio bosta, né? Porque eu acho que essa banca só pode construir um povoado grande, né? Não tem essa banca nesse povoado pequeno É, só a caravana Então tipo, no máximo eu poderia ter, por cidade grande, um desse Cada vez que eu construísse um desse aqui, ia aumentar em 5 a renda dos mercados É, meninhe É, meninhe Praga deve ter marcas que ele não fez, né? Tem 3 marcas aqui que ele não construiu Então naturalmente preciso de um espaço aqui, velho A meia da cidade baixa A meia da cidade baixa Hum... O bom aqui é que tem a carruagem de urso, hein? Acho que eu poderia tirar a catedral da ortodoxia, velho Bem que está dando bastante ordem pública por causa disso, né? Mas aqui já dá ordem pública 12 de construções É 8 daqui, né? E 4 daqui Então já ficaria positivo de qualquer jeito Este marco aqui no level máximo ele vai reduzir a manutenção da região dos grifos Aumentar a liderança ao brigar contra demônios do caos em Norska Reduzir o desgaste em 10% de qualquer tipo pra toda facção Esse daqui Reduz o tempo de recrutamento global Maravilhoso Ahn... Liderança mais 12 Defender Circle pro gesto local Esse daqui Aumenta Ahn... Capacidade de heróis patriarca Esse aqui também não é muito bom, não, velho Se ele dá só isso Embora a corrupção em província adjacentes menos 3 é interessante É, pode ser a caserna Eu posso recrutar em outro lugar Pode melhorar esse daqui E... E é isso aí, velho Ah, tinha pedido pra colocar o nome de uma cidade de Moscou, né, velho Pera aí Vai ser essa aqui, por que sim? Moscou Aqui pode colocar aumentar a renda das construções 5% Eu já tenho um Putin já Senhor de Exércitos Vladimir Putíssimo Ai, liberou pra colocar uma Ataman ali, né Ahn... Coloca esse Gaspar aqui E é isso, passemos O que você pediu De o Supremo Patriarca? Você não veio com graça não, viu? Ahn... Achei que por um momento aí você ia pensar em declarar a guerra em mim Como agora o pessoal vai chegar no Campus Ou agora? Não, afirma Nome Fui 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 Acho que Só tem mais duas cidades desses caras Os Grylin Rebelião, rebelião Ortodoxia domina de novo Providencial, às vezes as coisas simplesmente Dão certo para esse indivíduo Foi alvo de ações de herói mal sucedidas, defesa pessoal do herói Mais 5% de chance de ferir agressores Ódio a Norska No passado os norskanos saquearam o Eringrad Devastando grande parte da cidade Massacrando um vasto número de habitantes Desde então é um eufemismo dizer Que os sobreviventes não tenham preso pelos bárbaros Que dança mais 4 que voltar com qualquer guerrilha do caos E demônio do caos e Norska Ataca corpo a corpo mais 4 que defesa corpo a corpo mais 4 Ventes da dor, ventes de magia para todo mundo Não usamos esse tipo de heresia aqui De onde você veio? De onde você veio? Barão da Mãe E eterno Enda o Norska Pfff Aí é foda hein, Lister Patriarca de Kislev Patriarca de Kislev Não, não estou usando nenhuma donzela de gelo Não, não estou usando nenhuma donzela de gelo Isso aí é bruxaria da Katarina, não passamos pano para a bruxaria aqui Não, não vou pegar os caras primeiro aqui Não, vou ter que atacar as caras primeiro aqui Numa vitória pirrica Cara, mas não vai morrer ninguém né Então O problema é que agora sobrou gente para obrigar com esse exército aqui Peguei uma legião Hummm... Tá de boa, velho Worka até você morrer Cospodar, velho Set camp at once Set camp at once Pode mudar esse daqui Aí puxa esse aqui que você perdeu Quatro que tu não puxa essa carruagem aqui Demora muito, velho Não compensa Hummm... 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 Pega desse daqui de arma grande Não vai adiantar prejudicar a repousação desse cara aí Não é bruxaria, é benção de urso? Que benção de urso? Isso aí é o que aquela bruxa diz Você me encontrou... Penumbrol Pendulum Conselheiro Coloca... Bloquear exército Ok... Forte da perdição Dois de trunantes conseguiu parar daí Adoro esperar um pouco aqui pra recrutar a guarda Crane Eu gadei a Catarin e não tenho problemas com isso? Eu também, mas aqui não é roleplay de ortodoxia Eu não posso, né Tem que manter as aparências Ok, vamos colocar aqui Com certeza eu já reduzi a capacidade O tempo de reforçamento global Cidela de Prague 1 O grande bastião defensivo na alta cidade Abaixo dele fica assombrada a Praça dos Beijos Onde os exércitos de Prague se reúnem Praça dos Beijos? Atenção de acrutamento global Menos um, turno, mínimo um Capazidade de acrutamento global Mais um, liderança mais quatro Vou defender cercos e vamos ganhar umas varnições Acho que eu posso trazer você pra cá agora, Boris Mais pra linha de frente Precisa cuidar de umas cidades pra mim ali Verso. Então é o que eu vi Pra minha atenção aqui, Atamaz. Me diga. Prova de lealdade. Aumentaram as tensões entre os agentes da Tizarina e da Grande Ortodoxia. Agora Cris se espalhou da capital para os Oblastes. O Ataman foi convocado pelas facções para dar prova de sua lealdade. Demonstrar referência ao patriarca. Óbvio, velho. Ritual de Daz. É hora do ritual de Daz. Quando o Ataman oferece seu lar em homenagem ao Deus do fogo e do sol, no entanto, também é preciso continuar explorando e buscando oportunidades e ameaças longe de casa. Será que o Ataman deve se esquivar de seus deveres litúrgicos e arriscar trazer dissenso à sua própria comunidade? Esse aqui é bom, hein? Reduzir o tempo de construção. Mas eu já meio que construí tudo nessa província também, então... Então, essa missão do Boris pra liberar o Boris, eu não sei como é que desbloqueia ela na campanha de Kisleves. Se tem algum gatilho a ver com as almas da campanha, que você vai pegando as almas e depois libera essa missão. Ou sendo determinada quantidade de províncias, não sei. Ou pegar todas as capitais aqui de Kisleves, né? Sei lá. Porque se tiver alguma coisa a ver com as almas, eu não vou conseguir liberar ele nesse campanha. Porque ele tá desabilitado. Porque ele tá desabilitado. Porque ele tá desabilitado. Então, o próximo turno eu já subo com o Kostal, deixa eu pegar esse... Aí para de sair rebelião aqui. E o Monor tá aqui pra cima... Onde tá o Monor? Aqui. E o Monor tá aqui pra cima... Onde tá o Monor? Aqui. E aí, vamos ver a passagem... Segure suas sensações, por agora. Acabei de passar a segunda marca, então deve estar uns 500 e pouco. Saudades do Joga de Norsk. Caraca, olha os caras de Norsk ajudando os anões. Quem diria. Tem no mínimo uma renda 6 mil ao fim do turno. Ok. Coastal Team. Além da sua cumprência. Marche. 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 Você é a rebelião. Volte para mim. Só arqueiro mesmo. Então pega esse arqueiro aqui só para tapar buraco. Deixa eu ver os seguidores aqui. Opa, esse aqui não. Seguidores, eu estou com 214. Acho que era 250 e 250. Aperta espaço para quê? Hum... Põe esse aqui de novo. Aumentar nosso dinheiro aí. O que você quer com espaço? Ah, eu estou ligado o que é que faz, mas o que você quer? Acho que se você chegar em marcha ali perto, ele vai te atacar. Então espera aí. Eu descobri esse negócio do espaço quando eu queria colocar para ficar aparecendo o nome dos personagens aqui nessa parte aqui. Essa parte do nome é fruto antes. No Armor 2 isso aqui não vem habilitado por Padre Gal. Aí eu vim em um canal e fui pesquisar como a gente fazia. E aí eu vim em um canal. Se não me engano tem aqui também que desabilitei a aura dos caras. É esse aqui ó. Esse contorno de seleção ele vem marcado por Padre Gal no jogo básico do Armor 3. É horrível isso aqui. É horrível. Altar da Seifa Rubra. Nossa, eu já estou expulsando os caras de Norsk aqui. Acho que eu posso focar em fazer renda 100% aqui. Aí depois eu coloco a... Se bem que eu acho que é dois danos de bagulho de mercado aqui, não? Não, está aqui não. Aí eu posso focar os dois de renda. Eu não consigo não colocar guarnição então. Estou mais forte do que eu. Falou o reverso. Até mais. O herói não se moveu. Anselheiro. Vai avisar que os ogres estão vindo para os Norskerns aí, velho. Ogres, meu lord. Eu sou verdade. Eu sou verdade. Eu sou verdade. Eu sou verdade. 7Es andro野. Eu e por favor, eu sou verdade. Criar um bom que tem que ser resolvido. Vendi uma roupinha do Don't Star por 30 reais, legal. Ah, tem umas que valem bastante mesmo. Nunca peguei uma que vale nem mais que um real. Caraca, que isso? Os Northcânticos vêm batendo a rebelião para vocês. Vocês retribuíram descendo o cacete neles. Sem rosto, ao acordar os aterrorizados fazendeiros de Praga descobriram que cada espiga dos cereais que está com o rosto em miniatura de uma fera mugindo. Que? E que as cabeças de gara tornaram-se pesadelos sem rostos e vazios. Mais uma vez uma mutação cruel assola a cidade maldita. Caralho, velho. Diretamente do livro de Stephen King isso aqui. Incendiar tudo é sempre bom. Permitir que a agricultura continue nem fudendo. Encontrar a origem... Incendiar tudo. Nossa população passará fome, mas não podemos permitir que essa terrível aflição invada o orgulho do sangue do Levita. A pureza reinará ao fim do jejum. Taca fogo! Sério, que é que o plural de anão nos senhores anéis é anão? Sim, isso aí mudou recentemente. Isso aí é diretamente da cartilha de tradução do Tolkien. Porque o Tolkien, antes dele morrer, ele fez uma cartilha de tradução para vários idiomas. da obra dele. E como ele chama de Dwarf, o singular, e Dwarfes, o plural, não, Dwarves, que normalmente seria o plural, né, porque é uma palavra afinada com F, aí traduzindo em português, ao invés de ser anões, fica anão, porque é como se fosse adicionar o F no final, o S no final, né, de Dwarves. Não tem sentido até. E o cara é linguista, né, velho? Quem sou eu pra debater contou o quê? Hum, vai morrer ninguém aqui, pfff, deixa eu dar uma olhada nos arredores aqui. É, se não tem um exército muito grande, acho que dá tempo de eu repor. Não, continua anãos, anãos é a tradução mais recente do livro dos livros. Se você pegar um livro que está escrito anões, é uma edição mais antiga. Ok, coloca a praça de comércio aqui. A gente está fazendo recrutamento ali atrás, né, então nesse aqui eu vou fazer dinheiro. É muito quesito falar anãos, então. É estranho, né, mas faz sentido quando você vê o motivo, tá ligado? É questão de costume. Vem, tem dois negócios do consultório que aumenta a vida? Tem na cidade, veterano calejado? Os dois é 15% no final, né, então. Veterano calejado. A cicatriz deste guerreiro expiriente revela um veterano de muitas guerras. Um guerreiro duro de matar, digno de respeito e temor. Agora você vem para cá agora e espanca essa rebelião. Bem, você vem para cá agora e espanca essa rebelião. Nós somos Kislev. Põe o meu rosto. Kislev se considera. O Kislev se considera. Cadê a minha tenta? Aminha deluso. Um símbolo da minha autoridade não paralelada. E terminando de construir a parada da guarda Krem aqui, hein? Quanto tempo será que é para recrutar uma guarda Krem? Se for um turno só, acho que eu vou colocar um Vladimir putíssimo. Dois turnos, aí imaginei. Aí complica um pouquinho. Alguém está gritando! Olhe! Não haverá nada. Não haverá nada! Meu próprio filho! Qual o Ataman que está falando aqui e você? A Luva Negra é o vilão do Chapolin. Por tradição, quando uma Luva Negra é enviada a Dieringrade, o Ataman precisa imediatamente convocar as tribos, mas a guerra se aproxima. No entanto, os conselheiros alertaram que dessa vez seria prudente romper a tradição, para tentar acumular mais apoio em toda a província. A província em primeiro lugar. É. Tem mais coisa? Aqui, aqui está embaixo do negócio do outro. Dinheiro de sangue, guerras e o custo delas em ouro. Os que eu já vi também, investe no futuro. Deixe o Kvas fluir freely. Ah, mas eu estou seguindo o rolê dos fanáticos, mas o Ataman ali... Ele que toma as decisões dele, velho. O importante para mim é não usar nada que envolva a corte gélida. Cuidar da província não tem nada a ver com a corte gélida. É só o cara fazendo uma boa gestão. Quem chama? Tem mil criadinhas! Live e morre para Kislav! Viver e morre para Kislav! Shadow Wizard! Shadow Wizard! Você nem tem magia? O que está falando aí? Preciso muito de um mod, como eu disse, que adicione variantes de armas para esses caras de Kislev Todo mundo usa dois machados, é muito chato isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus O que é isso? Apenas Ogres, meu Lord Apenas isso O que é isso? Você pode desligar Orson, mas eu não desligo você Eu ainda vou ter que gastar um outro exército aqui agora para me defender dos outros que estão vendo aqui atrás Então Quem é o Ataman de Elengrade? Kostal Team Citra O que é isso? Vamos preparar aqui que a bronca está vindo E aparentemente a gente já está valendo aqui a parada de reduzir o recrutamento global Pega um dessas links também que ela é antigrande Esse aqui seria bom de fazer, hein O que é isso? Os infideles morreram Você não sabe nada Você não sabe nada, Jon Snow A última que falta é aqui em cima, né? O Monorito de Kahn O Katan, na verdade 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 Hum, você tá full né velho, ali tem oito só na guarnição, então sobe e marcha pra cá, que o único full stack que eu tô vendo tá lá pra cima, a definição exata e não sei. Bogdan entra na cidade aí, você vai defender essa parte pra mim aqui velho, só salteador, acho que tá tranquilo pra você. Você, Dmirov, vamos chegar aqui perto, você vai ficar aqui na cidade de Zoishank, caso os ogros passem ali. Que pega, Atamance, qual que é o problema? Porra bicho, eu achei que eu podia recrutar o cara que é Ataman e deixar ele cuidando do lugar, mas ele some. Aí é triste em, esse é mó legal deixar o cara defendendo sua própria terra, velho. Aí tá bom então né, foda-se, vai você então. Tem turcos no Arhammer? Não. Precisa de muito dinheiro, velho. Precisa de muito dinheiro, velho. Muito dinheiro mesmo. Se virar dos trolls lá no fundo é que deve estar dando bastante dinheiro. Eu vou tentar apelhar tudo isso aqui, velho. Ah, então, ele fica na guarnição, mas eu queria, sei lá, fazer um exercício tipo de patrulha, tá legal? Pra eu ficar cuidando da província dele. Acho que ia ser mais legal que eu deixasse ele na guarnição, paradão. Que tipo, tem província que tem quatro cidades, né? Como é que o cara vai proteger estando na guarnição de uma delas, ó? Ele não fica em todas, fica? Ah, aí complicou, né, velho. O ousadia tá vindo pra cima de mim aqui, velho. Neymar. Pior que nem como é isso pra mim ir lá atacar eles, né? Eu tenho que ficar só segurando a bronca aqui. Ó, o Gorg mastiga o homem, claramente ele sem disfarçar que tá vindo pra cima de mim. É, cara, teve a onda de me cercar ainda, velho. Esse exército de bosta. É brincadeira, né? Deixa eu acelerar aqui que é muito exército de ogro, velho. Erradicação! Execução! É o único decreto! Um corpo comercial pagando mil com o Marimburgo. Vamo lá, Marimburgo. Vem oferecendo mil pra ele ter que ganhar com você, mas você já pagou mil pro comércio, então acho que vale. Isso aí, vai aparecer um dos ogro, gente. Não dá mole, não, velho. Se escapar adão aí, os caras vão pegar tudo, velho. Vampiros lutando pra não morrer de sede, já que não tem segue no jogo. Não dá mole. Sei lá como é que eles tão sobrevivendo. Liberdade de expressão não é um direito. Isso aqui eu já vi, achei, na verdade. É, eu já vi isso aqui. Do blasfemador que fica convencendo que a grande ortodoxia é meramente uma construção política para mantê-los na linha. Vamo causar um pequeno acidente nele de novo. Ir em grade, vamo resolver essa treta aqui. Derrota corajosa, é sério? Sério mesmo. Não é à toa que você consegue derrotar todas as guarnições ali embaixo, né velho? Olha o tamanho do seu exército, olha o tamanho da minha guarnição e a derrota. Tá bom. É brincadeira um negócio desse. Aqui é um high groundzinho, né? Talvez seja bom pegar pra brigar com eles aqui. Pô, dependendo da boa vontade deles de virem pra cima da cidade de mim. Ah, tem muita flecha aqui, cara. Como é que isso aqui vai dar derrotas? Tô bem curioso. É bem estranho, realmente. Tudo isso aqui se projete e tem quatro infantarias, olha. De porrada. Eu acho que eles vão ir pra cima, velho. Eu vou ficar aqui atrás só pra... Porque senão eu vou ter que andar até o high ground ali. Porque senão eu vou ter que andar até o high ground ali. E aí eu vou acabar só perdendo... Tempo mexendo no acertical pra até lá. E aí eles estão vindo. Só confirmando, né? Eles são irmãos gêmeos, os generais aqui? Ah, praticamente. E aí eles estão vindo. Por favor, não venha em linha reta. Justo. Estão vindo. Precisa de posições. Mas, vamos dar um passinho para trás pra eles não revelarem quando começar a andar, né? Depois a gente sai correndo ali e pega todo mundo por trás. Tá bom. Vamos fazer uma passagem para trás para ele não revelar quando começar a andar, né? Descenders of Kislev! Defenders of Kislev! Go with honor! March with pride! The mother lads find us! Beleze! We fight for Ursac! Descenders of Kislev! Descenders of Kislev! Strutzi! This was vengeance! Get your defeat! We're going to kill you! We're going to kill you! We're going to kill you! No! No! We're going to kill you! Follow the stairs! Attach to this! Next! He's left true power! Bring them down! Whatever rules come up! Ação de comandos! Ação! Ação de comandos! Ação de comandos! Ação de comandos! Ação de comandos! Ação! Ação de combustíveis Ação de comandos! Uma brincadeira! Armas de volta! Poder sem dúvida! Poder de ar! Uma bala! Uma bala! Boa! Vamos! 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 ALEGED MABACH! É Isto, eu vou tirar vocês. Vamos! Vamos. Legenda por Sônia Ruberti